E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal Enmax Club Santa Catarina. Hoje é um dia que eu me ferrei. Tive que sair de carro de casa, fui comprar umas coisas ali, máquina de cortar grama e tal, e tô aqui, vivendo, daquele jeito. Preso no trânsito, ferrado. Vou levar mais uma hora, acho, pra chegar em casa. Tá tudo parado. A fila lá atrás, eu não vou nem mostrar aqui pra frente pra vocês não entrarem em depressão junto comigo. Mas é isso aí. Vai ficar optando por andar de carro, sendo que pode andar de moto? Já tava em casa essa hora. Tá certo que não ia poder levar a máquina de cortar grama, mas já ia estar em casa. É isso aí. Falou!